O Na Nuvem tá no ar e hoje o tema é pra lá de importante, nós vamos falar sobre o posicionamento do cristão sobre o aborto, então fica aí com a gente. Mais um Na Nuvem no ar, esse é o meu, o seu e o nosso, esse aí que é o slogan do meu marido, né, desse programa. Gente, o assunto de hoje é um assunto que a gente precisa falar e que tem sido muito debatido nos dias de hoje, o posicionamento do cristão sobre o aborto e nós temos três convidados especiais, quatro convidados, é porque um é uma dupla, dois convidados é uma só carne, mas são quatro convidados especiais pra falar sobre o assunto, queria dar as boas-vindas a Dani, a Altares Baião, dá um oi pra galera. Oi. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, viu? Um oi bem geral, assim, oi. E nós temos dois convidados online também, que é a Ana Flávia, que é psicóloga, e o Tiago Simões, que é pediatra e gestor de saúde. E eu já queria começar esse tema de hoje puxando pra você, Tiago, como um pediatra, alguém que acompanha aí todo o desenvolvimento das crianças, pra você mostrar pra gente a perspectiva do aborto dentro da área da saúde mesmo. Muito obrigado por me receber, é um prazer estar aqui sempre na Rede Super, é um prazer pra mim. Eu que estudei muitos anos na antiga escola da Lagoinha, então eu faço parte da família. Não, não é uma admissão. O que acontece, né, a gente, eu sempre falo isso quando o tema aparece, né, pra gente que é da pediatria, toda vida é importante. A gente cuida sempre dos primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos da vida de cada indivíduo, né. Então, cada vida é muito importante pra nós. Então, assim, quando há alguma discussão sobre o tema, na assistência ou em outros fóruns, né, em associações médicas ou associações de pais, eu sempre coloco que na perspectiva nossa, da saúde, eu acho, na geral, de nós pediatras, a gente se esforça tanto pra cuidar bem da saúde do indivíduo quando ele é criança, quando ele é recém-nascido, quando ele é adolescente, que pra nós, se quer pensar na palavra aborto, é péssimo, né, a gente sempre fala, eu me esqueço do número de vezes que eu já falei com diversas mães de maternidade, eu trabalhei em maternidade mais de 15 anos, e eu sempre falava, não, pensa de novo, pensa bem, nós temos outras formas pra acolher essa criança, pra acolher esse neném, então a gente sempre pensa que é uma vida, é um ser humano, né, então a gente investe em crianças de 600 gramas, 700 gramas, já nasceram comigo muitos desses pequenininhos, de 26, 27, 28 semanas, então, assim, cada vida é importante, então, pra nós é, a palavra aborto é quase que excluída do meu dicionário, certamente é uma coisa que sempre, cada um de nós que se diz pediatra vai ser contra sempre, e médico, acho que em geral. É isso aí, que ótimo, acho que a gente precisa falar mesmo da importância que a vida é pra Deus e pra nós, né, Deus é a própria vida, nos deu o fôlego de vida, e pra isso, além de pastores, né, a pastor Dani Baião, o pastor Tales, também são pais. E eu queria que vocês compartilhassem conosco, vocês tiveram uma experiência um pouco triste em relação ao aborto, né, e eu queria um aborto espontâneo, obviamente, eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho disso. É, vou começar falando, né, a gente tem três filhos, né, e um quarto seria que a gente perdeu antes da Maria Alice, a mais nova, então a gente chama a Maria Alice de bebê arco-íris, né, porque antes tivemos aí uma grande perda. E a gente teve o Miguel e a Maria Eduarda, mais velha, o Miguel, e depois disso, assim, é, ficamos um tempo tentando o terceiro filho, sempre quis uma família grande, né, e ficamos ali um tempo tentando o terceiro filho, e eu ficava sem entender, falei, gente, eu já tenho dois, tá demorando tanto pra vir outro, né, e chegou num tempo, assim, que eu já tava assim, gente, não tô entendendo o que que tá acontecendo, até que, depois de seis anos, é, eu engravidei desse terceiro bebê, e aí, é, eu lembro que eu contei pros meninos, e foi aquela festa dentro da casa, né, o Miguel, a Maria Eduarda, feliz, aquela alegria toda, nós muito felizes, só que eu falei pra eles, assim, ó, não conta nada pra ninguém ainda, é, é, vamos esperar um tempo pra gente contar e tal, e eu lembro que o Miguel, ele tá até aqui no estúdio hoje com a gente, esse milagre aí do Senhor, é, o Miguel, eu lembro que ele tava pequeno, ele tinha seis anos, e, e ele falou assim, tá bom, falei, então tá, ninguém conta pra ninguém, e aí nós fomos visitar, é, os pais do Tales, quando ele desceu do carro aqui, ele entrou pela porta, ele entrou gritando, assim, igual aquele, do esqueceram de mim, minha mãe tá grávida, minha mãe tá grávida, e aí caiu por terra a questão de não contar, né, de tanta alegria que a gente tava sentindo, tô contextualizando pra vocês entenderem a alegria que nós estamos, como nós geramos aquilo, né, a família tava em festa, nós quatro ali, nós távamos em festa, os meninos pediam nas orações, a gente ora todos os dias junto com eles, e eles sempre pediam, Deus, nos dá mais irmãos, nos dá mais irmãos, e aí, é, eu fui numa ultrassom normal, é, eu tava com um pouco mais de 12 semanas, e, e da ultrassom, eu já ia no mesmo prédio da ultrassom, eu já ia depois pro médico, então no mesmo prédio, na primeiro andar, na ultrassom, no segundo andar, já estava marcada a minha consulta, consulta de rotina, assim, e aí, quando a gente tava lá, eu e o Tales fomos pra ultrassom, Deus nos abençoou, que os meninos não foram nesse dia, e foi, tava só nós dois, e aí, foi dando um silêncio dentro da sala, né, aquele silêncio, assim, realmente da morte, assim, e o médico, né, com o negócio de ultrassom ali, olhando pra cá, pra lá, e nada, e nada, de falar nada, e eu comecei a perguntar pra ele, tá tudo bem, tá tudo bem, e, e ele passou um tempo, assim, ele primeiro quis, acho que olhar, ter muita certeza, e aí, ele fez algumas, alguns procedimentos lá, e tal, olhando, conversou com a assistente dele, e aí, ele virou pra mim e falou, sinto informar, mas o bebê está morto, não tem batimento cardíaco, e foi aquela... E o pastor Tales na sala? Na sala. E o que que você sentiu na hora? Como é que, o que que você pensou? Olha, na hora, assim, muito difícil, né, porque eu lembro que ele realmente procurando, e eu não escutava, eu tava só prestando atenção na questão do batimento, que você sempre escuta, né, mas, ao mesmo tempo, a minha maior preocupação era com ela, né, e com os meninos, porque a mãe, quando ela carrega, né, ela tá gerando, e eu muito preocupado com ela, porque, pra você, a questão do aborto é muito difícil, e também com os nossos filhos, então, assim, ao mesmo tempo que eu tava muito triste, muito, sem não escutar realmente, porque tinha gerado, né, com, assim, durante muito tempo, e já tinha passado um tempo normal, eu já tinha seis anos, mas, ao mesmo tempo, eu estava preocupado, muito preocupado com ela e com nossos filhos, porque eu tinha que dar esse suporte, porque a mulher, ela fica muito sensível nesse período, né. E é uma perda, né, mesmo sendo... Você sentiu a perda, tem gente que quer considerar que as primeiras semanas de gestação, ah, perdeu, fica tranquila, isso é tão natural, né, tão normal, acontece tanto, mas é uma vida, né. A gente tava até conversando aqui no estúdio, antes de começar esse programa, que existem temas que a gente consegue debater, que a gente entende opiniões contrárias, mas acho que não tem como a gente pensar um cristão que apoie o aborto, né. E eu queria puxar esse gancho pra Ana Flávia, que é psicóloga e que, com certeza, atende muitas mulheres que ou passaram por isso, ou mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem. São tantos aspectos, né, e também aquelas mulheres que estão vivendo uma gravidez indesejada. Como que a gente deve lidar, conduzir, de maneira que você abraça essa mulher, mas que também abraça essa criança? Quando a gente fala da vida, o Dr. Charles diz, né, toda vida importa, toda vida é importante, né. A vida é gigante, a vida não tem tamanho, né. E não se gera vida por meios humanos e métricos, né, essa combinação é meu agora, né. Então, quando há um aborto, quando há uma perda espontânea, há um lugar, né. Quando a gente conta a Dani e o Tales falando, né, da expectativa de gerar aquela alegria, aquela festa. E quando vem a notícia da morte, é algo que se quer voltar atrás de toda maneira, né. Então, é muito comum o questionamento e os sentimentos de raiva, de medo, de perda, mesmo o louco, né. A família passa a viver em boca no teto de novo, principalmente quando o aborto, ele é espontâneo, em causas naturais e há o desejo daquele filho nascer, daquele lugar, né. Quando o aborto, ele é provocado, né, quando não há o desejo daquele filho nascer, aí é diferente, é completamente diferente, não quer dizer que o dano seja menor, pelo contrário, o dano precisa ser muito maior, porque ali há uma interrupção intencional, né, de uma vida e vida não tem preço, né. Então, a gente trabalha em perspectivas diferentes. Quando há o desejo que o filho nasce e há o aborto, a gente vai trabalhar o processo de luta, de entendimento, pra que que precisou ter interrompido aquela vida? O que que a nossa vida enquanto família precisa ser cuidada, pra que outra vida chegue? O que que essa vida tão breve ensinou pra gente? Porque sempre há oportunidade a pensar. E quando há a intenção de interrupção da gravidez, a maneira de trabalhar é muito mais o processo de culpa, porque a pessoa, ela carrega isso de atender 100 horas, já na terceira idade, que ainda não tinham dado conta de lidar com a culpa e o peso que se tornou um aborto feito na juventude por questões específicas, né, daquele momento. Então, o trabalho, ele é, sempre há um peso em perder uma vida. Perfeito. E eu quero aproveitar e chamar a atenção, né, de todos os nossos telespectadores e a gente que está aqui debatendo sobre essa temática tão importante. A gente ouve muito prontamente o cristão a favor da vida e é assim que ele deve agir. É um princípio bíblico, definitivo e absoluto. Mas, em contrapartida, a gente também ouve bem pouco sobre adoção, tendo em vista que também fomos adotados, né, o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos dizendo que nós somos adotados, né. Os filhos naturais, ele faz uma associação alegórica comparada aos judeus e que os gentios são aqueles adotados, os ramos que foram enxertados. Eles não são naturais da videira. E, para isso, eu quero chamar aqui um VT para a nossa reflexão. Então, se liga só nesse vídeo. Quantos abortos do you think there are in America every year? What do you think? Uh, I'll go 20,000. Yeah, about a million. Right. A million abortions. How many people are currently on the adoption waiting list in America? You can go ahead, Anne. Two million. So, there's twice as many people waiting to adopt than abortions we have every year. So, the idea of an unwanted pregnancy is not true. Is that there's two million families waiting to adopt right now a baby that, unfortunately, is going to be terminated in an abortion. Nossa, a quantidade de aborto é surreal, né? Num país que é legalizado, né? Vale a pena falar sobre isso, assim, né? Sim. E, agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. É um casal com uma família linda, né? Família linda de vocês. Qual que é a mensagem que nós precisamos deixar para essa geração já presente? Porque a gente chama as crianças de geração futura, né? Acho que a gente comete um erro muito grande, né? Eles já estão presentes, eles já estão imersos na nossa cultura do céu e eles precisam estar. Como encorajar uma geração cada vez mais individualista, né? Como encorajar a alegria de ter uma família cheia, de dividir, de resolução de conflito, da partilha do amor. Como que vocês, como pastores e também pais, encorajam os filhos de vocês em relação a essa construção familiar cada vez maior? É o que é engraçado, que acho que vem muito do exemplo, né? Então, por exemplo, nossos filhos, a Maria Eduarda, ela já tem 17 anos, né? Já pensando já em casar, mas a todo momento ela fala em ter quatro filhos. Que lindo. Então, assim, o que gera dentro da sua casa vai refletir, né? Vai refletir em seus filhos. E nós também, né? Depois a Daniela pode comentar sobre essa questão até de adoção. Mas é, o que é muito engraçado, porque hoje as pessoas, elas querem ter menos filhos. Elas estão muito preocupadas com o bem material. Filho é muito caro, né? Isso, é muito caro. A gente já se encontra o seu tempo todo. E eu costumo brincar que, assim, lógico, às vezes um estudo de qualidade, ele vai gerar esse um custo. Mas em relação às outras coisas, você não tem custo. Onde come um, come dois, come três, não vai mudar. E no meu trabalho, onde eu trabalho, eu vejo muito e acabo que eu fico, às vezes, até lutando um pouco. Porque tem um rapaz, por exemplo, que tem um filho e, às vezes, eu vejo ele conversando com uma pessoa e instruindo a não ter mais. Ele instruindo, ele não é cristão. Mas, ao mesmo tempo, eu fico ali observando e tem alguns momentos que, às vezes, eu sento do lado dele. Eu até falo, não, mas filho é bênção. Lógico, onde você tem vários filhos, você vai ter uma casa bem mais animada. Às vezes, você vai ter alguns conflitos normais. Mas, é totalmente diferente quando você tem uma quantidade de filhos que a casa é mais alegre, né? Sim. Verdade. Ah, doutor, eu queria aproveitar aqui também a sua participação. A gente, infelizmente, está chegando para o fim. O senhor tocou em assuntos aí que são de extrema importância, né? Você faz um acompanhamento direto ali durante o pré-natal. E quando é uma gravidez indesejada, como cristão também e, ao mesmo tempo, como um técnico da saúde. Como que você associa entre a vida naquele momento, né? Que pode colocar também a vida da mãe em risco e os princípios cristãos. Como que você lida com isso diretamente, né? Pessoalmente e também em relação à paciente. Acho que está no mute. Está me ouvindo? Agora sim. Eu acho assim, a gente tem que... Alguns pontos muito interessantes, né? Primeiro, eu sou um grandíssimo advogado da adoção. Então, assim, não só na prática profissional, mas na prática pessoal também. Eu convivo com muitas crianças adotadas. Eu já facilitei várias vezes essa adoção, já fiz lausa, enfim. Eu sou extremamente favorável a essa prática, né? A gente vê muitas crianças que precisam, especialmente adolescentes e crianças mais velhas. Então, quem estiver escutando, eu quero encorajar, adote. A gente tem um outro formato também que chama-se família acolhedora. É só procurar na internet, procurar saber. Essas famílias são credenciadas e cadastradas. Elas funcionam como abrigos temporários para algumas crianças. É um pouco diferente do sistema dos Estados Unidos, que é a Força Quer, que elas não moram. Essas crianças dessas famílias temporárias, famílias acolhedoras, geralmente elas estão institucionalizadas. Mas essas famílias, elas são aptas a receber essas crianças no final de semana, durante as férias. Eu acho que, assim, é super válido, é super interessante. E para quem está pensando futuramente em adotar, acho que vale a pena. Eu acompanho algumas instituições que abrigam crianças. E está sempre precisando de gente, essas famílias acolhedoras. Isso é importante. Então, tendo dito isso, a gente tem, na verdade, quando o aborto é natural, ele acontece ou por uma compatibilidade com a vida, como deve ter sido o caso do casal, ou por algum problema durante a gestação. Quando acontece o último caso, é bem complicado. A gente tem que acolher essa mãe, esse pai, é complexo. Agora, do outro lado, quando a gravidez é indesejada, a gente faz algumas consultas previamente, durante o pré-natal, e eu sempre dou todas essas opções. Eu sempre falo, cara, o casal, muitas vezes é a mãe sozinha, porque nesses casos de gravidez indesejada, muitas vezes a mãe carrega isso sozinha, a gestante. Ela carrega esse peso sozinha. A Ana Flávia deve conviver com isso direto. Geralmente, o homem, ele some nessa hora. Mas quando isso acontece, muitas vezes a gente pega a casa assim, até durante o parto, na maternidade, a gente sempre fala, olha, tem outras opções, tem essas opções todas, né, adoção, tem o entregar para adoção. A gente, como no Brasil o aborto é desejado, né, o aborto sem condição médica, ele não é legalizado, então a gente sempre fica com receio dessa mãe fazer alguma coisa clandestina, por conta própria, né. Então a gente sempre leva, eu sempre lembro disso, em todas as maternidades do Sofie, em todas as que eu trabalhei, a gente leva ela para a salinha e fala, e aconselha, explica os riscos de um aborto clandestino. Então, assim, não só da parte médica, mas da parte pessoal, esse é um trabalho de convencimento que eu me invisto bastante, sabe. A gente, a sensação é quase que a gente está realmente salvando uma vida, quando a gente leva ela para essas salinhas. E graças a Deus, a grande maioria volta para a maternidade, ganha a criança, e aí a criança vai para o processo de adoção, quando a mãe realmente não tem condição. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, mas é muito legal porque no fim do dia você está salvando vidas, e isso é o que importa, né, isso é o que... nós estamos aqui para isso, esse é o nosso propósito, né, espiritual, e que Deus nos colocou aqui para isso. Amém, graças a Deus e obrigada, viu, doutor, por fazer isso. E, Ana, a gente, nosso programa, infelizmente, está encerrando mais uma vez, mas eu não posso deixar de dar uma oportunidade para a Ana Flávia, para a Dani, para o Tales. Ana, eu queria que você deixasse mesmo uma reflexão sobre esse tema, sobre ser provida, uma reflexão que abraça essas mulheres, que abraça esses pais, essas pessoas tentantes, pessoas que perderam, pessoas que estão aí vivendo uma gestação indesejada. Toda situação de vida que se busca a vida, que a vida se manifesta, ela é uma oportunidade de aprendizado. A gente pode buscar ir além da dor ou além do desespero de ter que gerar um filho e dar espaço a ele na vida, né, quando se trata de uma mulher fechada. A gente pode entender, no caso de uma perda, para que eu perdi essa vida e o que eu preciso cuidar na minha vida? E no caso de uma gravidez indesejada, para que eu não consigo dar lugar para essa vida e o que eu preciso cuidar na minha vida? Esse movimento de pensar lá e aqui amplia e faz a gente crescer. Porque a gente precisa aproveitar todas as oportunidades, né, de trazer saúde, né, trazer cura, trazer regate de dores que estão sendo carregadas aí, às vezes, por gerações. E a gravidez, muitas vezes, manifesta essas situações que permanecem aí sem ter visto, sem ter cuidado na vida das pessoas, das famílias e os pequenos, eles geralmente trazem essa grandíssima oportunidade de aprendizado, quando eles não podem, né, assim. Legal. Dani, também queria que você deixasse aí uma mulher que passou por, né, por uma perda indesejada, que graças a Deus, Deus te deu, Maria Alice, depois disso. E eu sei que existe um desejo aí de aumentar ainda mais essa família. E eu, né, do carro falando isso com ele. Eu quero deixar aqui um filme também, gente, ó, rapidinho. 40 dias, o milagre da vida. Legal. Né, fala sobre uma pessoa que, é, nos Estados Unidos, ela participava de uma clínica de aborto, que legal, e até que um dia foi preciso que ela ficasse dentro da sala e participasse efetivamente ali do aborto. E ela viu a criança lutando pela sua vida. Então, aquilo mudou a vida dela e ela começou a ser contra o aborto. E o que eu quero falar é que toda vida realmente importa, né. O Senhor já nos viu substância ainda em forma. Todos os nossos dias foram escritos antes que nenhum deles houvesse. Então, assim, é, ainda o desejo no meu coração é essa perda. Mesmo eu tendo três filhos, jamais eu vou me esquecer. Jamais. E até pra quem não deseja, eu creio que, como a psicóloga falou, né, atende pessoas mais velhas que ainda lembram daquilo e carrega aquela dor. Então, a dor da perda, mesmo se ela for opcional ou não, ela vai estar ali presente para sempre. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir. Refletir sobre... Às vezes a pessoa pensa que aquilo é o melhor naquele momento, mas não é. Aquilo vai causar um dano, um buraco dentro do coração para sempre, né. E a melhor opção é entregar. Já fiquei interessada em conhecer o doutor porque ele falou que ajuda aí nas questões de adoção e tal. E vou falar sobre isso, assim. A gente tem o desejo de adotar. Minha filha mais velha tem o desejo de adotar. Então, a gente visita orfanatos, eu levo as crianças para poder ir no orfanato, para poder ver que aquelas crianças, né, a situação que elas estão. E eu creio, eu falo por Thales assim, e falo com Deus sempre, eu sinto que há crianças aí. Eu falo uma, mas não falo uma só, assim. Eu falo que há crianças aí que estão esperando por nós. Amém. Que estão esperando por nós, nossos cristãos. Um dia eu fui no culto, o pastor Márcio pregou no culto das 10, e ele falou assim que se cada um de nós, que fôssemos cristãos, adotássemos crianças que foram indesejadas, que foram largadas, ou adolescentes, como o doutor falou, que muitas vezes estão ali há muito tempo, não haveria crianças na fila de adoção, né? Pastor Thales, para terminar, deixa aí uma mensagem. Uma coisa que marcou muito na minha vida, quando tudo aconteceu, que muitas das vezes as pessoas, elas se preocupam e não lembram, não se preocupam com a própria saúde. Eu lembro que quando a Dani, na verdade foi um aborto natural, mas ela teve que fazer curetagem. E eu lembro dela ir fazer curetagem, nunca tinha acontecido isso, e eu lembro dela saindo do hospital. E ela saiu, e ela saiu muito mal, como se tivesse tido uma, como se tivesse tido feito uma cesárea. E aí logo em seguida passou um tempo, pouco tempo, ela passando muito mal ainda, e ela teve que voltar de novo e fazer outra curetagem, porque na verdade tinha deixado o resto. E aquilo ali para mim, na época eu pensei assim, ela vai morrer. Porque se ela já tinha saído mal, e para fazer a segunda vez, eu fiquei assim, apavorado. Então, muitas das vezes as pessoas se preocupam, às vezes quer fazer o aborto, mas não se preocupam também com a própria saúde, com a própria vida. Porque aí são duas vidas, né? É da criança e da própria pessoa, porque realmente eu pensei que ela poderia vir. E a preocupação também com os filhos. Mas Deus tem o controle de tudo. Amém. Gente, infelizmente nós estamos encerrando o programa Na Nuvem. Fica aí a nossa reflexão. Então, adote você que pode, deixa Deus te usar também. E nós vamos falar sobre a adoção. Exatamente. Nós vamos falar no próximo programa sobre a adoção. Então vocês também não podem perder. Então fique conectado e até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, Deus te abençoe. Tchau, tchau.